Vou de mamutão! O mamut é a melhor build do mamut agora, você vai ver. É essa? É essa aqui. Revanche! Revanche! Vou bater no beloto! Ah, não é? Perdemos o beloto? Aquela? Perdemos na rotação, nosso time ficou lá. Ah, os caras bons que não defendem e não atacam juntos? Isso. Cheguei até que é a 3-up lá. Brilhante. Preparar! Já! Você tá na guerra, mano? Ganca a bot então, tá? Faz os dois buffs, faz os dois buffs e aí você já vai descer na rotação. Errei. Errei de novo, ninguém viu. Controle tá com problema. Quer que eu ganho queim mesmo? O nosso top vai perder, eu acho. Ah, deixa. Que? Meu Deus, se eu pedir gank é uma raposa o meu gank. É. O boneco é meio ruim, né? É. O cara é um escorra-bun ainda. Ah, o cara pegou meu buff, velho. O cara tirou meus 7, velho. O cara tirou meus 7, velho. Atualizada do Mamute? Cara, eu estou usando Biscoito, Fox, Bud e Pochon Pra curar bastante, mas... Provavelmente não é a melhor opção não O Square Shield talvez seja melhor que o Biscoito Não que o Biscoito seja ruim Deu acertado aqui Não meta, não meta Ai, não saiu Nossa, ele tem foco, sim Pergou Ih, peraí, apareceu uma 9T hoje no meu chat aqui Ai, meu Deus, na hora do bagulho Cara, o terreno pros caras são muito maneiro que nós Os caras só tão fazendo aqui já, tá? Niche tá 9, niche tá 9 Por que eu tomo a laranja? Nossa Ai, piranha mal... Puta cara Fica junto, senão esse cara vai dar Cara, pelo amor de Deus, peguei um stack agora, cara Ai, peguei, peguei Ai, peguei, peguei I know what you see 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 I know what I draw my spell Chegando, eu tenho ult Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, bicho cagado da porra Se pá, a Blisser é meio counter de mamute A Blisser é meio counter de meio mundo no jogo, né? Ai, você é boneco, cara Ai, não, mano Olha lá, viu? Acabou de so... A Blisser acabou de soar nesse jungler Mano O boneco não toma... Eu vou jogar de Blisser, velho Esse boneco é quebrado, velho Boneco feio, mano Ele é bobo estranho Bobo e feio, cara Bobo e feio O que é obrigando para essa criança de 4 anos? Que nojo, cara Boneco bobo e feio Impedido Bobo e feio Fica impressionante, cara Eu fico impressionante Você não fica impressionado? Você fica impressionante Fica impressionante Que esse boneco, velho Quando ele vem O cara faz assim, ó Com o botão e... Já era, velho O cara faz assim, ó Com o botão e... Não dá Não dá Não tem como... Meu Deus, tem um Blastoise girando na minha tela Que ano é esse? Voltamos no tempo em algum momento Ai Ai Se pá que você vai virar Pera que nem... Pera que nem... Eu vou pegar ele e pô Mas nem vou, mas Pera ele Meu Deus, cancelou o ult do nosso Durala Ainda bem Ele tá de puss? Meu Deus, ele perdeu o smite com puss e stealth rock mesmo? Bom, o lado bom é que ele não ultou, velho Porque cancelaram o ult dele Olha o bonecão, olha o bonecão Não compra essa briga Ele vai ultar, velho Ele é a única ultimate que eu nitei, pelo amor de Deus Não faz ele lutar Volta, volta aqui, ó Ele vai querer ultar Morre, demônio É, cara Tá, trocamos torres, aparentemente Cara, eu tô quase 14 Eu não tenho certeza se tem gente na área deles Ele tá farofando Não Eu tirei muita vida dos caras aqui já Matei o ninja deles Let's go Durala Ele é o pop sem como perder não, mano Ai, uta ai ratazena Por queira Mamute broken Nossa, velho Eu tenho um terror quando a gente faz zap e eu tô com todas as torres up, tá ligado? Mano, eu... Mas, mano, eu consegui achar engage nos dois caras dos caras, velho O ninja nem ultou essa ult, se ele tivesse ult, ele não ultou e o Pikachu também não Eles teriam ultado provavelmente, eles só não ultaram mesmo Só matei os dois É isso, let's go Let's go